E galera, hoje vamos comprar o primeiro pack premium para o canal, tá mano? Vamos ver qual pack premium o Barãozeira vai estar comprando aqui para o canal, tá? Já tem vídeo aqui no canal falando a respeito de qual pack é melhor, qual pack se encaixa melhor aí com você e também tem vídeo falando a respeito do passe de partida. Se você não assistiu, assistam lá para você não perder nada, tá? Então hoje a gente vai buscar o primeiro pack premium aqui para a nossa conta aqui, a conta do canal. Deixe seu like, se inscreve, compartilhe com geral esse vídeo. Fala que é só, que temos todo tipo de conteúdo de futebol. A moral de vocês é fundamental para o crescimento do canal, galera. A moral de vocês aí ajuda muito mesmo o canal, tá? Então deixa o likezão, não custa nada você fortalecer com o seu like, tá? Segue nas redes sociais, é o arroba Rua e Game e serão todos muito bem-vindos, mano. Todos muito bem-vindos mesmo aqui em nossas redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram. Pode colar que o Barãozera vai estar on, tá, rapaziada? Então cola lá e não perca tempo, beleza? Instagram, Twitter, TikTok, mano, tudo. Pode colar lá que você vai encontrar o Barãozera lá e marca aí os seus golaços, os seus jogadores, tá? Comenta aí embaixo qual foi o pack que você tirou, mano. Se você ainda não assistiu o vídeo, como eu disse, assistam lá que tá brabíssimo. Vamos lá, galera? Então beleza, mano, tamo de volta. Confere o like aí, se deixou o like, confere o sininho aí, mano. Se você ativou o sininho aí pra tá ajudando mais e mais aí. Show de bolas. Ó, galera, tem alguns packs aqui, beleza? Do Brasil, da Argentina aí, do Japão, da França também que é muito bom, tá? Tem o do Bruno Fernandes também. E os antigos aqui que já tinha, tá? Esse Dubai de Munique aí também é muito bom. Vai ficar com mais 30 dias aí, tá? Da Argentina aqui, ó, tem esses jogadores aí, beleza? Depou, Martínez, Latauro. Do Brasilzão aqui, ó. Neymar Zovski, Danilovski, ó. Do Japão Zovski aqui, tem o Cubo. Tem o Cubo aqui, tem o Minamino. Tem o Yoshida aqui também, ó. Tem o Tanaka. Acho que o Cubo não tem não, né? Tem o Ito. Acho que o Cubo não tem não, porque o Cubo seria o embaixador ali. Eles deram o embaixador para o Ito. Temos aqui também o da França, tá? Esses foram os PECs que chegaram agora para a gente estar comprando. Se eu não me engano, até o Benzema ficou fora da Copa aí, galera. Lamentável, né? Parece que ele se machucou. Não sei se ele vai ficar fora da Copa ou fora das primeiras partidas da Copa aí, tá? Lamentável, ó. Benzema, Lohi. E no Cucu também, que ficou fora da Copa também. A bruxa está solta, viu? A bruxa está solta, mano. E os demais aqui já tinham, tá? Eu já vi um levantamento aí, um vídeo, no canal aqui, a respeito dos PECs. Então, se você não assistiu mais uma vez, passem lá, tá? Eu vou pegar o da Argentina, tá, galera? Vou estar contratando aqui o PEC da Argentina. Estarei o pano Messi aí com todos vocês nesse exato momento, tá? Eu curti bem mais da Argentina. Eu achei da Argentina aqui o Messi. Eu achei a ficha do Messi muito top, tá? Eu vou estar mostrando agora aí com vocês aí. Vamos estar upando o Messi, tá? Então, vamos receber aqui tudo, tá? Todos os jogadores aí foram recebidos, ó. Messi, Di Maria, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Dybala, Depou, Martínez, Latauro Martínez, Molina, Romero e Finich, galera. Todos os jogadores aí, preparadores e o uniforme aí recebido. Vamos lá, ó, Paulo Messi? Tá, beleza, galera? Estamos de volta aí. Deixa eu ver se eu tenho um preparador aqui, ó. Pra mim tá upando aqui o Messi. Deixa eu ver se vai dar. Acho que vai dar sim. 21 de nível ali. Beleza. Show. Avançando aqui. Treino concluído, tá? Jogadores aqui, ele já vem com 90 de proficiência. Então, eu nem vou nem mexer, mano. 90 tá bom aí pra nós, tá? Big Time, meia cartinha. Armador criativo. Eu vou estar usando esse Messi aqui de CA. Eu sempre curto usar o Messi de CA pra quem já acompanha há mais tempo aí, sabe que eu já uso um boladão de CA, tá? Os atributos aqui, ó. Vai ficar 4 pro chute, 4 pro passe, 8 pro drible, 6 pra destreza e 8 aqui para o Lombol. Tentei focar muito no... Pra aumentar um pouco mais a velocidade e a resistência, mano. Tanto ele quanto o Neymar vieram com a resistência horrível, né? Entre aspas, assim, né, mano? Ficou assim a ficha dele, então, aí. O talento ofensivo, o controle de bola, o drible, a condução dele ficou boa. Tive que tirar um pouco, sacrificar um pouco mais o passe, né? Dele, não teve jeito. Finalização dele ficou excelente aí. Nem mexi na finalização muito, porque senão eu tiraria de outro atributo. Deixei oitentinha ali na velocidade, 87 de aceleração. Também não tinha como mexer, fazer muita coisa. O equilíbrio dele ficou bom e também a força no chute, tá? Resistência, como eu disse pra vocês aqui atrás, aqui, ó. Ficou de 77, ó. Não tem jeito, mano. Konami só fazendo o Konami. Então, essa daí vai ser a ficha pro meu Ankara Messi, galera. Ankara Messi aqui. Eu não tenho ainda mais preparadores pra outros jogadores, tá? Ainda não tenho, beleza? Deixa eu colocar aqui no time. Messi. Sai o Messi e entra o Messi. Pegando aí, overall Zovski de 100, tá? Eu até imaginei que esse Messi poderia pegar mais de overall, mano. Não entendi por que da Konami não deixar... mas porque vai... Na verdade, eu entendi, né? Quem já acompanha já sabe. Tem muito mais Messi vindo aí ainda, então vai vir Messi 102, com certeza, mano. Então, ela não tá trazendo agora pra não ter que exagerar no futuro ou a galera não comprar, né? Então, tá aqui, ó. Sandy Overall, Ankara Messi, ó. Armador Criativo. A ficha dele aí, como eu já falei pra vocês, muito boa mesmo. curva, tal. Ó. Então, aqui, duplo efeito, precisão, folha seca, ó. Muito boa também. E aqui, as funções da partida longa. Não bate, curta. Ele bate, mas temos o pílula, pode ser ele também, tranquilinho. Escanteio, 8,6. Escanteio direito. 8,6. Penalty. Pode ser ele, né? 99 também. Cabeçado, é claro que ele não dá, né, mano? Isso é o óbvio, né? Cabeceio não é com ele. Vou deixar ele aqui de gaiato aqui na frente. E finish, Galerowski. Então, é isso aí, mano, ó. Optei pelo Messi, tá? Optei pela cartinha do Messi aí. Beleza? Eu acho, eu particularmente achei melhor. Achei... É, a ficha em si do Messi melhor e eu já testei a gameplay dele também, mano. Quem já testou sabe. Tá um monstro, não tem jeito. Tá, Neymar também está um monstro, beleza, mano? Mas é porque eu uso muito mais o Messi pra meter uma chapada. Eu vi que a chapada agora no jogo voltou a ficar peluda. Então, pra dar aquelas chapadas pra dentro do gol, o Messi seria mais viável aqui no meu time. Tá, mano? Deixa o likezão aí, compartilha, se inscreve no canal, mano. Em breve eu vou estar jogando com o time completo do pack aí também no canal. E eu vou dizer pra vocês, tá passando um card aqui em cima, assistam lá qual o melhor pack, tá? E qual... vale a pena, né? O ser hype, os modos de parte, os modos passe aí, né? O match passe. Valeu? É nóis, mano. Tamo junto, galera. Óbvio que aquele abraço, a Copa do Mundo chegou, hein, galera? Não perca tempo, hein? Copa do Mundo chegou e vocês têm que assistir todos os jogos. Cola na live hoje pra mais detalhes, hein? Barão das live, cola lá. E eu vou, mas eu volto, hein? Fui! E eu vou jogar essa praga aqui desanindo, né?